Voltando pra 99zinho, qual foi o jogo mais foda da campanha? Você acha, tipo, contra o River foi mais difícil, ou contra o Vasco também, que foi pesadíssimo, né? O Vasco, que era o atual campeão na Libertadores. Lógico, afinal, também tem o peso. Eu acho que o jogo do Vasco tem uma simbologia, porque o Palmeiras empata aqui, o Vasco era o atual campeão. Tinha entrado ali, né? O regulamento da Comembol, o campeão entrava já nas oitavas. E eu acho que nesse confronto contra o Vasco, vira a chavinha do Alex, né? Que aí, ali... Ele toma a pior vaia da vida dele no primeiro jogo. Aí, na volta, é o melhor jogo da gente. Mais reção genuária. Misericórdia. É que contra o River também ele faz chover com a Nivete, mas contra o Vasco foi absurdo. Eu, ao lado deles, acho que foi um... É, o Alex jogou muito, muito bem vários jogos. Sim. Mas esse jogo contra o River... Foi absurdo, né? Nossa senhora. O primeiro gol dele, você que dá o passe, né? Sim. Deve também... Não, mas ele é um monstro naquele jogo contra o River. Foi o jogo mais... É que todos os jogos foram difíceis do mata-mata, né? Cara, você tá falando e eu tô aqui buscando a memória. Pô, a primeira fase, cara, a gente pegou os dois times do Paraguai e o Corinthians no grupo. É que tinha esse regulamento, né? Eram os times do mesmo país e do mesmo grupo. Cara, se você pegasse em Libertadores, naquela época... Pô, cara, ganhar em Libertadores é difícil pra caramba, é a glória eterna. Valorizo todos os títulos que o Palmeiras teve. Mas eu quero dizer o seguinte. Naquela época, você tá falando que tinha três clubes do Brasil na Libertadores só. Sim. E o Vasco que era atual campeão. Uhum. Não entrava oito, nove, quinhentos mil do... Entendeu? Hoje, pelo Campeonato Brasileiro, cara, se você fizer uma campanha razoável, você tá na Libertadores. Eu joguei época que só o campeão ia, nem o vice ia. Tanto é que foi o Corinthians campeão brasileiro e nós fomos como campeão da Copa do Brasil. Em 99, né? Entendeu? Sim. Então, assim, aí pega no grupo um Olympia e um Serro, que não é o de hoje. Com todo respeito. Era mais forte, né? Tem bons jogadores, tem bons jogadores. Mas era a seleção do Paraguai, é nego de seleção, cara. Metemos cinco a dois no Serro lá. Então, todos os jogos, os duelos contra o Corinthians, né? Sempre difíceis. Aí, pô, você tá pensando que numas oitavas, você vai pegar o atual campeão da Libertadores. E que você empata em casa e tem que decidir lá em São Januário, no Alçapão. Com o Eurico Miranda mandando fechar o chuveiro. Trancar a porta pra gente não aquecer no campo. A cativa, essa câmera braba, né? A gente tinha que aquecer dentro do vestiário pequenininho. Caramba, loucura. Não dá pra imaginar, né? Mas sem contar que do outro lado, o time é bom, cara. Sim, não. E eles quase ganharam o Mundial do Real assim, ó. Foi, tipo, muito pau a pau o jogo. Muito pau a pau. É que eu acho que de 98 pra 99, eles perdem umas peças também, né? O time muda um pouco. Mas o time em 99 era fortíssimo também, né? Sim, sim. O Vasco ali de 97... Ramon, que tá na CES. De 97 a 2000 ali, o time do Vasco era muito bom. Muito forte, muito forte, muito, muito. Então, assim, foi um jogo duro, né? Agora, assim, cara, os das quartas contra o Corinthians, por ser o grande clássico, né? E a gente... A rivalidade tava muito aflorada naqueles anos 90 ali. E os dois não tinham Libertadores ainda na época. Olha o conceito da parada. E ficaram essa guerra debaixo de Marcelinho Carioc falando merda pra cacete do outro lado. Aí viu o Paulo Nunes daqui também falava pra cacete. Então tinha essa briga. A porrada com o Paulo Nunes. Deixa eu te perguntar isso. Porque entre as finais da Libertadores, rola a primeira final do Paulista. Sim. O Palmeiras vai reserva e perde. É, o Filipão tira o... Poupa o time inteiro, né? E a gente perdeu o jogo lá na Colômbia. Então, assim, pô, jogar meio de semana... Não, olha... Já era bizarro desde... O calendário também era ridículo. Então, a final do estadual, entre as finais da Libertadores, é esvaziar o campeonato de um jeito... Mas, enfim, aí o Palmeiras vai jogar o segundo jogo da final do Paulista, campeão da Libertadores. Aí, aquela zoeira em cima dos caras. De quem foi a ideia de pintar os cabelos de verde? De quem foi a ideia? Acho que foi o Juninho, com o Roque Júnior, com o Paulo Nunes. Você não pinta, né, o seu? Não, eu falei, gente... Pô, eu tentando... Gente, a gente já é campeão, cara. Pô, vamos entrar, cara. Se der, vai ser do cacete a gente, pô... Com a pirada nessa, pô... Porque eles ganharam o primeiro 3x0, né? Já tava sacramentado, praticamente. É, mas a gente faz 2x0, né? Sim, sim, dá um calor ainda, dá um calor, mano. Pô, aí, o Paulo Nunes... Então, eu vou botar a faixa de campeão por baixo da camisa da Libertadores. E o Paulo Nunes adorava, né? Essa tiazinha. Tiazinha. Nariz de pôr. E o Filipão ainda bota ele no quarto comigo, pra me cuidar daquela pôr. Ah, é, a gente voltou e falou, segura o menino. Diabo loiro. Quando a gente saía, eu falava, ó... Duas da manhã, fui. Vambora, vambora. Não, que isso, o que tá caindo? Eu falei, vambora, acabou, acabou. Ah, não vai não, vou embora. Aí, eu ia embora. Aí, no outro dia, as mulheres deles ligavam pra minha mulher. Ah, o Zinho chegou aqui, ó. Nossa. Chegou duas horas, duas e pouco. Ué, chegaram uns cinco, falaram que estavam com o Zinho e tudo. Aí, que chegavam e falaram, porra, tua mulher falou. Minha mulher não falou nada a nós. Minha mulher de vocês que ligaram pra ela, porra. E eu chamei vocês pra ir embora. Mas era bom que a gente se porra, vinha, se divertia. Agora, você não quis provocar, mas na hora que o pau comeu, você foi pra briga também, né? Ah, porra, aí você vai naquela de, porra, até ou separar ou defender o seu, né? Porra, o Paulo Nunes era meu filhão, porra, meu parceiro, né? O Edilson dá o bico nele ali, né? Os caras do banco. Ele também, porra, eu falei, porra, Paulo. Na frente do... Tu vai arrumar uma porrada ali na frente do banco dos caras? Os caras vão chegar primeiro. Porra, mas, ó, o Rock Júnior... Nossa... É, ele põe o goleiro reserva pra pular lá na escala do vestiário. Porra. O engraçado é sair em Amaral. O Amaral tá no banco do Corinthians. Aí, ele chega com o Newton. Eu joguei nos dois. Eu não quero brigar, eu joguei nos dois, rapaz, rapaz. Ah, o Edilson também jogou nos dois e foi o quê? O Newton também. O Camaral tem muita identificação com o Palmeiras, né? Ele conhecia todo mundo ali, né? É, não, mas, cara, na verdade, assim, a maioria... A gente jogava na seleção junto, muitas vezes. Ah, dizia que depois da briga tava tudo bebendo juntos, cara. É, o Ivan Pedro já contou essa história lá, né? Não, mas aí era já uma... Uma turminha dos baianos ali, né? Uma outra... Uma outra curtição que aí eu já não ia. Que aí rolava outras paradas. Umas primas. Meu Deus, que... Hoje em dia, tu falar uns negócios... É complicado. É, tem que imediatamente falar. Mas aí, gente, tamo rindo, brincando. É brincadeira. Era outra época. Sétimo passado. Sétimo passado. Mas assim... É... É... Vamos dizer... Tinha o... O... Naturiaçu ali. Tinha uma agência de carro. Dos Gomes. Eram os irmãos. Cara, os caras do Corinthians saiam lá da ponte que caiu pra vir pra cá pra ficar ir jogando baralho. O cara fechava... As portas. Pra gente não ir pra restaurante, pra barzinho, pra boate e tal, que fica muito exposto. Cara, era muito melhor a gente fazer um churrasquinho lá no fundo da agência de carro do cara. Fechava. Os caras gostavam do baralho. Eu não gostava muito de jogar baralho. Não sei nem jogar. Porra, mas a resenha começou... E vinha nego do São Paulo vindo... Então se conhecia. Mas é claro, na hora do jogo, porra, rivalidade. Entendeu? Então assim, eu acho que foi aquela coisa assim... O Marcelinho em Carioca não era um cara que se enturmava muito assim. E ele era meu... Eu sou padrinho de casamento do Marcelinho em Carioca. Eu acho que ele já separou, não sei. Não, já, já. Pelo Instagram, assim. Eu encontro ele de vez em quando. Então assim, porra... Só que ele... Ele falava pra caramba de lá. Aí os caras daqui também falavam. E acabava que misturava todo mundo. Mesmo os caras que eram parceiros ali de... Pô, o Fred Rincon, cara. Exato. É um parceirão no Palmeiras. E você e eu... E quando eu jogava Palmeiras e Corinthians naquela época, era você contra ele, né? É, é. Mas cara... O Fred era meu amigão, cara. Era o cara da... Era eu, Sampaio, Fred, Clebão, Antônio Carlos. A gente parava no bar do Elias. Saia do treino, parava no bar do Elias ali. Nossa massinha, né? Casa do palestra. Exato. Ali o nosso reduto. Pô, resenha, resenha. Depois a gente ia pra casinha. Pô, aí a porrada comendo. Eu discutindo com ele no... Por causa da briga. Nossa, brigar com o Rincon não era boa ideia, né? Não, mas assim... A gente discutindo. Ele queria dizer que o Paulo Nunes estava com a faixa de campeão. O outro pintou o cabelo. Falei, o Edilson fez embaixadinha, não sei o quê. Ele falou que já era campeão. Não sei o quê. Aí, pô, o Paulo Nunes vai... Ah, fica com o Paulistinho aí. A gente é campeão da América. Cara, mas assim... Virou também uma coisa que... Hoje, tanto o Palmeiras como o Corinthians lembra disso de uma época que... Como era o futebol, né? Da coisa da rivalidade, dos jogadores... Vestir mesmo a camisa... Hoje em dia o jogador está muito blindado também, né? O cara não pode provocar. O cara não pode falar nada. Porque dá arma para o adversário. Eu estou lá como comentarista e tudo. Mas a imprensa também reclama, reclama que o jogador... Ah, o jogador sempre fala a mesma coisa. Aí, quando fala alguma coisa diferente, sou os primeiros a criticar o cara. A torcida também. O Scarpa era esse... O Scarpa era exatamente esse tipo de cara. Quando ele vinha dar uma entrevista diferente, a torcida falava... Ah, está falando demais. Porra, aí é pedir para o cara não falar. Porque quando o cara fala, vocês reclamam. Aí fica difícil, ó. Linda essa peita aqui com os patches do Verdão, né? Se você calma igual, é só ir lá na loja Verde Branco Mania. Nossos parceiros, Rua Palestra Itália 241, na frente da entrada do Clube Social. Também tem a loja da internet. O link está aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, rapaziada. Vem de palestra, ó. Segura. Tchau. Tchau.